Fala gente querida, tudo bem? Eu tenho recebido várias mensagens de gente pedindo ajuda para afinar o ukulele. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como é que eu faço. Vou dar uma dica bem massa para a gente afinar o ukulele de uma forma objetiva. E já adianto pedindo para você baixar esse aplicativo de celular, que é o Afinador Cifra Club, que é ele que a gente vai usar. E estou deixando o link desse aplicativo aqui na descrição para facilitar para você. Baixa lá! E antes de mais nada, deixa eu só dar algumas informações técnicas para facilitar. O ukulele tem quatro cordas. A gente numera essas cordas contando de baixo para cima. Então essa é a corda 1, a corda 2, a corda 3 e a corda 4. Cada corda recebe um nome, ficando Sol, Dó, Mi e Lá. De cima para baixo, Sol, Dó, Mi Lá. E as cordas têm esses nomes porque quando a gente toca ela solta, ela dá exatamente o som dessa nota musical. E elas são representadas pelas letras. Ou seja, a corda Sol é representada pela letra G, que significa Sol para a gente. A corda Dó é representada pela letra C. A corda Mi é pela letra E. E a corda Lá é pela letra A. É essencial saber esse tipo de coisa para a gente afinar. Mas a nossa referência principal para não haver erros vai ser a frequência em que a nota musical vibra. Ou seja, o som é uma vibração no ar. Dependendo da onda que essa vibração faz, ela soa em uma nota musical. E esse aqui é o nosso padrão. A corda 4 tem que vibrar na frequência de 392 Hz. A corda 3 tem que vibrar na frequência de 262 Hz. A 2, 330 Hz. E a corda 1, 440 Hz. E é essa referência, essa frequência que a corda vibra, que a gente vai usar para afinar o ukulele sem ter erros. Agora, utilizando o aplicativo, é bem importante você selecionar essa primeira opção aqui do aplicativo. Para a gente fazer a afinação no modo cromático. E você vai ver que está horrível a afinação do meu ukulele. Exatamente para a gente chegar na afinação correta. Vou começar pela corda de cima, que é a corda 4, que é a nossa corda Sol, em que a gente tem que chegar, deixar ela vibrando na frequência de 392 Hz. Corda 4. E quando eu toco ela, você vai ver no aplicativo, em cima tem a letra, e logo abaixo tem uma numeração. A letra é a nossa referência do nome da nota musical, e a numeração é a frequência que a corda está vibrando. E a gente precisa chegar em 392, que é a frequência da corda 4. E agora, como está a nossa corda? Deixa eu tocar aqui. Você pode ver aí que quando eu toco a corda 4, deixa eu parar, deixa eu tocar para falar. Quando eu toco a corda 4, está aparecendo 322 Hz. Para a gente chegar em 392, significa que a gente tem que subir essa numeração. E para a gente subir, eu preciso esticar a corda, girando a tarraxa, na direção da parede. Conforme eu estico a corda, eu vou subindo essa numeração. E é muito importante, duas coisas muito importantes aqui. Você sempre conferir que a corda que você está tocando é exatamente a da tarraxa que você está mexendo. Para você não tocar uma corda e girar outra tarraxa. Aí você tem o risco de estourar a corda. E a segunda coisa bem essencial, quando a gente vai afinar, é a gente tocar a corda constantemente, para a gente sempre saber a nossa referência de som. Bora afinar essa corda 4. Temos que chegar em 392. Então, bora. Vou esticar. Está subindo a numeração. 392 hertz. E para provar, apareceu a letra G em cima, que é o Sol. E o aplicativo ficou verdinho. Então, a nossa corda, mentira, a minha corda Sol, está afinada. E se eu esticasse mais a corda, de 392, ia para 393, 94, 95, ia subir mais ainda essa numeração. Mas nisso, a gente corre o risco da corda estourar. Então, muito cuidado. Vamos fazer a corda 3. Deixa eu ver como é que ela está. Está dando aqui uns 245. A frequência que ela está vibrando agora. O padrão dela é 262. Então, eu também tenho que esticar até chegar nessa numeração. Pode esticar sem medo, se estiver mais baixo. Ah, claro. Só conferir. A corda está nessa atarracha aqui. Tem que girar a atarracha certa. Opa, passou. 265. Mas o que a gente precisa é 262. Então, ele passou. Ele está mais esticado do que deveria. Eu solto a atarracha para a corda voltar. Opa, parou. Yes. A nossa corda de baixo, que é a corda 2. Nossa, só de puxar aqui, eu sei que ela está muito desafinada. Ela está toda mole. A gente tem que deixar ela em 330 hertz, que é o padrão dessa corda. Da corda Mi. Está beirando 200. Para 330, eu vou esticar bastante. Então, só conferindo. Está aqui, nessa atarracha aqui. Tocando constantemente. E aí, eu vou esticando. Ah, e só um detalhe. Se tiver montado certo dentro do padrão, as tarraxas de cima, quando a gente estica, a gente está girando na direção da parede. E as tarraxas de baixo, elas são invertidas. Quando a gente estica, a gente está jogando a mão para fora. E isso se tiver no padrão certinho. Mas, bora lá. Então, corda 2, que é a corda Mi. Tenho que esticar para chegar em 330. Isso aí. ficou verde, apareceu a letra E, que representa Mi, a corda Mi. E, principalmente, está vibrando em 330 Hz, que é a frequência dessa corda. Assim, não tem erros. Vai pela frequência. E para a gente fechar a ideia, a corda 1, que é a corda Lá, representada pela letra A, o padrão dela é 440 Hz. E vamos ver como é que ela está. 344 para 440. Tenho que esticar bastante. Dá até para ver que ela está bem solta. Consigo puxar ela. Vou esticar. Só conferindo a tarraxa. Essa aqui. Quase Lá. Literalmente. Aí. E aí. Viu que eu tenho que ficar tocando constantemente para a gente sempre ter som? Porque, senão, o microfone do celular perde a referência e ele vai captar qualquer som que tiver no ambiente e a numeração vai ficar doida ali. Então, em resumo, a gente tem quatro cordas, que é as cordas Sol, Dó, Mi e Lá. que elas têm que vibrar nessas frequências aqui. Ah, inclusive essa imagem eu também vou deixar o link aqui. Você pode baixar ela. Já está no tamanho certinho ali para você ter no celular. Baixa, deixa no seu celular e vira de referência rápida para ti. Enfim, espero ter te ajudado. Use as referências e lembrando que existem várias formas de se afinar o ukulele, afinar o instrumento. Mas, eu recomendo essa para você que ainda tem dúvidas de como afinar. Essa aqui é a mais garantida de que você não vai estourar nenhuma corda. Então, espero ter te ajudado e, ó, afine seu ukulele todas as vezes que você for tocar ele para você acostumar com o som correto. Beleza? Até mais!